E a nossa arte de hoje é muito simples, você vai pegar uma garrafa tipo aquelas garrafas de espumante e vai fazer um alongamento colocando aqueles canozinhos de papelão que vem no plástico filme, alumínio e aí você vai reciclar, você vai colocar na sua garrafa, vai utilizar um pouquinho de cola quente ou passar fita crepe e fazer o primer de papel. Olá, meu nome é Cris, aqui do canal Cris Artesanato para Todos sejam todos bem-vindos e a nossa arte é bem simples assim, vamos criar um modelo de garrafa partido da reciclagem, que é a garrafa e o alongamento que é um papelão. O nosso primer de papel é simples você vai pegar em cartes de supermercado, revista, papel A4 velho, o que você tiver, vai rasgar pedaços desse papel velho vai fazer a sua cola caseira e vai colar na sua garrafa ou você também poderá utilizar cola branca com um pouquinho de água, tá certo? Agora, gente, eu resolvi fazer algo diferente porque eu tenho aqui essa bola de isopor, essa que encaixa então eu, né, desmontei essa bolinha, fiz um buraquinho, né, é do tamanho exatamente do fundo da garrafa e vou abrir com a tesoura ou um estilete, o que você preferir. Lembrando que eu já fiz uma garrafa utilizando sacolas plásticas, você veste a garrafa com a meia calça, vai colocando saquinhos plásticos e vai formando a bolinha que você quiser. Então, caso você queira fazer dessa forma, você utiliza uma meia calça, tá bom? Mas eu achei bem bacana, caso você tenha uma bola, como eu tenho aí perdida, sem saber o que fazer resolvi utilizar dessa forma. Então, depois que você fizer esse buraquinho em cima e encaixar a garrafa aí você observa pra ver se tá dando certo, aí você vai tirando o excesso, vai ajeitando. Eu acho que o interessante quando a gente tá criando alguma coisa é exatamente isso, a gente em busca do que funciona naquele trabalho, tá bom? E aí depois que eu conseguir o tamanho ideal eu empurrei bastante a garrafa, a gente tem que deixar ela sair dessa bolinha porque é o que vai dar sustentação exatamente à garrafa. E aí depois que você conseguir isso você vai passar fita crepe, tá? Pra unir uma coisa na outra. Tanto embaixo quanto em cima vocês estão vendo que o fundo da garrafa tá passando a bolinha, tá certo? Ficou muito fofinha, né gente? Bem perfeitinho. E aí você finaliza mais uma vez cobrindo a bolinha com o primer de papel, que é muito fácil e simples. Depois que secar eu vou fazer essa brincadeirinha, é opcional, tá? Então eu estou utilizando essa corda e tô colando desse jeito. Eu vou deixar vocês observando, mas se vocês quiserem pular isso aí, não tiver afim de fazer esse trabalho com corda só o modelo da garrafa, aplicar massa de biscuit e outra coisa, ou então cobrir ela toda a corda de corda de sisal também fica muito linda. Fica à vontade, tá bom? Tchau, tchau. E aí Vocês viram como foi fácil? Após a colagem, né? Dessa cordinha eu utilizei cola quente pra fazer isso, eu pintei toda de preto. Deixa aí secar, agora a gente vai fazer umas brincadeirinhas aí utilizando a cor que você tiver. Eu tô utilizando esse azul, tá? É uma tinta PVA e aí eu estou dando batidinhas, eu vou trabalhar também com tinta metálica e com tinta também branca. São as cores que eu escolhi. Se você não quiser fazer desse jeito, não precisa você fazer. Tem outras formas de você fazer envelhecimento. Tem até, gente, com a única tinta. Fica um trabalho muito bacana, muito lindo. Se depois que você pintar toda a sua garrafa de preto, você der batidinhas com tinta branca. Fica muito lindo. É só você passar o verniz e pronto. Fica show. Então, depois que eu utilizei essa cor aí azul, eu venho com a branca, dando batidinhas também em cima desse azul, pra quebrar um pouco, né? Fiz também, gente, uma tampa pra nossa garrafinha e foi outra bolinha de isopor, tá certo? Então, é um pouquinho menor, vocês estão vendo. E fiz a mesma coisa, utilizei a corda também de sisal pra fazer essa decoração em cima da bolinha. Também usei o primer de papel, passei a tinta preta, dei batidinhas com a tinta azul e também com a tinta branca. E vou finalizar com essa aí, essa tinta metálica, tá? Então, tem tinta metálica prata, ouro, bronze, cobre. Essa daí é cobre, tá certo? Dei batidinhas também, vai ficar um tom metálico, né? Um envelhecido bem legal. Eu gostei muito, espero que vocês tenham curtido, tá? Foi um prazer, mais uma vez, compartilhar com vocês. E o legal de tudo isso, gente, é que a gente criou um modelo diferente, né? A gente saiu do básico, simplesmente você pegar uma garrafa e decorar. Então, a gente aí modificou, transformou e, né, veio à tona algo que você nem tava imaginando que ia ficar. Então, isso é que é legal. Então, a arte é assim, a gente busca, a gente transforma, a gente, sabe? A gente mistura, a gente observa. Será que tá dando certo? Será que tá legal? Será que vai ficar bacana com isso? Ah, eu pintei com a cor, eu não gostei, e agora? Perdi meu trabalho? Isso não é verdade. Você pode neutralizar todo o seu trabalho. Tipo, se você pintou com esse azul, você não gostou? Não gostou de nada que você fez? Você vem e volta pro início, pinta tudo de preto de novo, ou então, não vai entender do que você fez, pinta de branco, tá bom? Deu pra entender, gente? Um forte abraço. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tchau, tchau. Que Deus abençoe cada um de vocês.